Até para você oxigenar um pouco o elenco e, assim, a inserção dos meninos, dos jovens jogadores, ela é muito importante para você ter um produto, né, que a gente fala que o jogador é um produto, né, um produto que você possa aproveitar, mas para essa inserção ser da melhor maneira possível, você tem que criar um time mais forte, um time que você dê a tranquilidade para eles poderem entrar em campo e não serem os principais jogadores, como aconteceu com o Estevam. Vamos ouvir Mano Menezes, o técnico do Fluminense, que se salvou hoje com uma vitória importantíssima. Fala, Mano. Boa noite a todos. Eu sempre penso que esses números de estatística, eles contam a história do que foi feito. E eu disse isso aos jogadores hoje na palestra, que o fato de estar esses números altamente negativos mostrava o que tinha sido feito até então. Mas que nós teríamos uma oportunidade de ouro de escrever uma história diferente. E a equipe, acho que, penso eu, que iniciou bem o jogo, estava muito bem preparada para a partida. E saia aqui com essa vitória primeira, porque soube aproveitar os seus momentos, sobre evitar a qualidade de jogo que o Palmeiras tem aqui. A equipe entendeu bem o que a gente precisava fazer. A gente fez linha de cinco, em boa parte defensiva, com o Serna, pela direita, porque era uma preocupação que a gente tinha. Fazer essa linha para encostar mais em Estevam, aqui, que é um jogador driblador completo, que faz tudo bem. Então a gente não podia deixar essa bola chegar tantas vezes. No primeiro tempo nós conseguimos melhor, no segundo tempo já não conseguimos tanto, porque o Palmeiras tirou o volante, colocou mais um meio. Então a bola chegou mais lá. E aí, a última parte fizemos com três centrais mesmo e os laterais, para poder suportar essa pressão que a gente sabia que viria. Acho que a equipe está de parabéns. Não por ter deixado para o último jogo, óbvio que não por ter deixado para o último jogo, mas porque desde que aqui chegamos, fizemos 53% de aproveitamento. Assumimos a equipe com seis pontos na tabela, último colocado de todos. E fizemos um segundo turno já entre os oito melhores, se eu não estiver enganado, e muito próximo disso. Fizemos ponto para caramba, mas tínhamos uma dívida grande para pagar. E por isso que chegamos até a última rodada ainda nessa condição dramática. Mas a equipe se portou bem. Eu disse na entrevista de abertura, e falei aos jogadores, porque nessa hora vem muita coisa negativa, e essas coisas são tão fortes que fica parecendo que isso é muito ruim. E nos últimos onze jogos nós temos duas derrotas. Então a gente não estava tão mal assim. É que a gente deixou escapar algumas oportunidades em casa, que precisava vencer para a situação ficar melhor, não ficar tão dramática. Não conseguimos, porque a reta final é dura para todo mundo. Mas a equipe conseguiu fazer essa vitória aqui pela primeira vez, num dia muito especial e num momento muito especial para a gente. Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal Globo. Parabéns pela permanência na primeira divisão. Acredito que quando a escalação saiu, todo mundo ficou um pouco meio surpreso quando não viu o Ganso entre os titulares e viu aquele tripé que você montou com o Lima, Nonato e Martinelli. Queria que você explicasse um pouco dessa estratégia, se você usou esses três volantes justamente para tentar anular algum ponto forte do Palmeiras, ou se o Ganso ainda tem algum probleminha, se você pudesse falar um pouco disso. Obrigado. O Ganso certamente não está preparado ainda adequadamente para fazer um jogo intenso e durante mais tempo no campo. Eu falei isso, que uma lesão lombar é muito chata, quando aconteceu. Já não o colocamos no sintético lá contra o Atlético e, de novo, era muito importante para a gente como equipe competir primeiro, né? Você tinha que ter um... Com o Ganso eu não consigo fazer um tripé. Pelo menos um tripé de verdade com funções semelhantes. Porque às vezes você pode baixar um meia como o Ganso para ficar aí, mas ele não consegue fazer a função igual o outro médio. E tendo dois médios, Nonato e Lima, a gente poderia fazer isso de forma mais equilibrada. Porque é necessário que o médio faça ultrapassagem, que chegue na frente, às vezes, pelo lado, entre o extremo e o centroavante. E tendo Lima e tendo Nonato, a gente consegue fazer isso de forma equilibrada. O Ganso me dá outras coisas geniais, né? Mas a equipe, para essa ideia do que queríamos fazer aqui, ter dois jogadores como Lima e Nonato, a gente achou que era a melhor ideia para fazer. Tenho certeza absoluta que se não atingíssemos o objetivo, o treinador seria culpado, como sempre há no Brasil. Mas a gente precisa entender o que é a mecânica de uma equipe, o que é padrão de 4-3-3 ou 4-4-1 na hora de defender. E passar para o torcedor um pouquinho melhor o que é o futebol, para a gente não ouvir tanta bobagem. Vamos lá, ouvimos o técnico Mano Menezes. A gente vai seguir falando do Fluminense, mas tem uma imagem Zupac poderosa. Me mostra. Porque a gente estava junto no jogo e a gente citou o Thiago Silva, né? A gente falou, cara, a hora que ele cabeceia na trave. A gente falou, nossa, cara, o cara voltou para lutar pelo título da Libertadores. E aí é ele ajoelhado cruzando o gramado do Allianz Parque. Um zagueirão, uma carreira incrível. E hoje, um salvamento de rebaixamento contra o poderoso Palmeiras fora. Cara, isso tem valor. Eu sei que para o torcedor, você vai dizer, ah, salvou do rebaixamento, grande porcaria. Opa, não, 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 não. Não precisou de combinação de resultado. Foi lá e resolveu. Eu queria que você falasse do Thiago Silva e do Fluminense. Uma imagem forte, me lembra a imagem do ano passado do Yuri Alberto, no Corinthians de Santos. O Yuri faz um gol, quebra um jejum na Vila Belmiro. E cruza. Nove jogos. Nove jogos e cruza o gramado do joelho. Claro que essa imagem fica até mais forte pelo tamanho da missão do Fluminense. Salvado o rebaixamento pelo tamanho do Thiago Silva. Exato. Thiago, que no começo do jogo, primeira bola do jogo, quase fez o gol de cabeça, pegou na trave. E é claro que o Fluminense ficou na zona de rebaixamento até o fim do campeonato. Chegou a esboçar uma reação, bateu acho que 11º lugar. Mas se a gente pegar o rendimento do Fluminense, o recorte do Fluminense, apenas na era Mano Menezes, que é muito próximo da era Thiago Silva, o Fluminense acho que está ali em 7º, 8º lugar, assim. Fez uma campanha sólida desde que esses caras chegaram. Não o suficiente para o time ter um fim de ano tranquilo. Mas o Thiago é um cara que ajudou o Fluminense. E dentro desse contexto, ele veio para o Fluminense, era o Fluminense... Quando ele acerta com o Fluminense ainda, era o Fluminense do Diniz, era o Fluminense do Marcelo, era o Fluminense campeão da América. Ele termina o ano com o Mano Menezes como técnico, brigado com o Marcelo, sem libertadores, lutando contra o rebaixamento. E assim, a gente pode ter, cada um pode ter a ressalva que quiser com o Thiago Silva ou reputo o Thiago como um craque da função dele da zaga. O Thiago ama o Fluminense, o Thiago gosta demais desse time. Então, para ele, não cair com o Fluminense e ajudar a salvar o Fluminense dentro do Allianz Parque é muito grande. Então, essa é uma imagem forte de quem, assim como quem esteve na arquibancada ou quem esteve em casa sofrendo, sofreu com o que o Fluminense passou. Que bom para eles que o Fluminense não caiu. Então, vamos...